Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. E vamos aos destaques do dia. A Anvisa determina recolhimento e suspensão da venda de autotestes para detecção da Covid-19. Os produtos eram vendidos sem registro e autorização do órgão. Carlos Molinari. A medida suspende a comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Desenvolvimento, infraestrutura e economia da América do Sul. Brasil participa amanhã na Colômbia da reunião do PRA-SUL, grupo de países do continente. E para falar da participação do país no encontro, vamos conversar ao vivo, direto da Colômbia, com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Passagens de ônibus, trem e barco de graça. Passe livre completa 20 anos. Luana Karen. O passe livre emitiu mais de um milhão de credenciais para que pessoas com deficiência ou de baixa renda possam fazer viagens entre os estados do país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brun. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma maior integração entre países da América do Sul. Vai ser realizada amanhã em Cartagena das Índias, na Colômbia, a reunião de cúpula do PRO-SUL. Bloco formado por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. O Brasil é representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E para dar detalhes sobre a reunião e outros assuntos da nossa política externa, nós conversamos ao vivo pela internet com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que está lá na Colômbia. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nasi Brun. Mais nada, agradecer a vocês o convite e a oportunidade de falar aqui com todos os ouvintes da Voz do Brasil. Muito obrigado. Ministro, a gente começa perguntando sobre a importância do PRO-SUL para o Brasil. Quais são os principais ganhos para o país? Olha, o PRO-SUL, você sabe, é um fórum. O PRO-SUL é a sigla do Fórum para o Progresso da América do Sul. É uma iniciativa que substituiu a UNASUL no ano de 2019. As bases desse fórum foram definidas na Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento na Integração da América do Sul, que foi assinada em março de 2019. Você até já disse aí os países que participam. E se eu pudesse sintetizar em uma frase a importância do PRO-SUL, eu diria que é um espaço de democracias que se concentra em resultados concretos. Ministro, quais os temas dessa agenda do encontro, que pontos estão sendo defendidos pelo Brasil nessa reunião de cúpula? Perfeito. Olha, o fórum é alicerçado aqui, o PRO-SUL, em uma presidência para o tempo irrotativo. Hoje está com a Colômbia, amanhã passa ao Paraguai. O grupo não conta com uma estrutura institucional permanente, portanto, pensa um orçamento próprio. E quem faz a função de secretariado é um órgão muito executivo, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que faz esse trabalho sem ônibus para os países. Nós temos aqui sete grupos de trabalho, Nasi, são grupos de trabalho temáticos. Um é infraestrutura, o segundo é energia, o terceiro é saúde, o quarto é defesa, o quinto é segurança e combate ao crime, o sexto é justamente a resposta às desastres naturais e o sétimo é o meio ambiente. E nós temos, por exemplo, aqui, eu diria a você, na parte de saúde, nós tivemos recentemente, e recentemente mesmo, poucos dias atrás do dia 20 de janeiro, um fórum público-privado sobre a ampliação de capacidades regionais de vacinação. O ministro Queiroga participou desse evento pelo Brasil, tivemos representantes da Fiocruz, do Instituto Butantan, instituições de pesquisa na produção de vacinas, e isso tem sido crucial para o Brasil e para a região nesse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia. Também na área de infraestrutura, nós temos aqui, historicamente, um gargalo na América do Sul. Qual é isso? Qual é o gargalo? As iniciativas sul-americanas e infraestrutura normalmente não saíam dos discursos, careciam de fontes de financiamento, ficavam no papel, e, de modo a evitar, então, que se realmente se corrija esses erros, quer dizer, se cometa esses erros novamente, o que se fez aqui, o ProSul, foi consolidar os projetos de integração física de todos os países em uma única carteira. É um documento que foi feito, consolidado pelo BIT, que servirá a potenciais investidores internacionais do setor privado, podendo trazer maior investimento para a nossa região. Agora, ministro, a pandemia afetou a agenda de discussões do ProSul, não é isso? Como é que o tema, a pandemia, tem sido tratado pelos países do grupo? Olha, a pandemia realmente afetou, nós tivemos vários encontros que foram virtuais, afetou a realização de duas cúpulas presidenciais, não é? E, realmente, tem sido um objeto de muita atenção. O Brasil, você sabe, Gabriela, saiu na frente na questão das vacinas, né? O governo federal já distribuiu mais de 390 milhões de doses de vacina, nós temos várias linhas de atuação, temos a importação e, proximamente, a fabricação de vacinas da Pfizer aqui no Brasil. Temos a Fiocruz, que já desenvolve processo com todas, o que eu chamo de desenvolvimento soberano da vacina, né? Que foi uma transferência da tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz. Então, hoje, desde a célula-mãe até o insumo farmacêutico-ativo, o IFA, a produção final, que é a vacina, nós já temos a produção inteira no Brasil. Então, o Brasil sai na frente. Temos o Instituto Butantan, que também faz o seu produto, a sua pesquisa. O Ministério da Ciência e Tecnologia, me contava o ministro Marcos Ponce, também já começou a desenvolver na Unicamp a vacina nacional, com base também em RNA mensageiro, de modo que todos os países aqui do ProSul veem o Brasil como um líder nessa área. E procuram, justamente, maneiras de poder cooperar, para que nós possamos, como é desejo do presidente Bolsonaro, contribuir com os países que precisam de vacina e não têm a vacina na humanidade que o Brasil oferece. Ministro, a expectativa é encerrar a reunião do ProSul com uma agenda mais positiva para a região? Olha, essa expectativa, sim. Eu até gostaria, rapidamente, aqui, de resumir alguns pontos que eu acho que são muito positivos, que já são ganhos concretos. Por exemplo, na área de infraestrutura e para fomentar o turismo, se trabalha, por exemplo, aqui hoje, em uma forma de promover o reconhecimento recíproco de carteiras de motoristas não profissionais, ou seja, o motorista do Paraguai, a Guiana, pode ir ao Peru, pode ir ao Colômbia e utilizar a sua carteira de motorista. A mesma coisa com o motorista do Brasil. E também estamos encontrando maneiras de viabilizar a devolução de carros alugados em diferentes países do ProSul. Então, você poderá alugar um carro no Peru, devolver no Brasil, ou vice-versa. Isso deve realmente fomentar o turismo. Também se está discutindo a isenção do roaming internacional aqui na região e também a instalação de fibra ótica, exemplo do projeto Norte Conectado, do ministro Fábio Faria tem levado a cabo, de implantação de fibra ótica na Amazônia. Na questão do meio ambiente, estamos fazendo um plano de trabalho que vai atacar o problema nos próximos cinco anos, baseado aqui em áreas como padrões de consumo, produção, transporte, educação ambiental. E na parte de segurança, eu me permitiria também aqui, por fim, dizer que eu acho que é uma coisa importante, que é uma elaboração conjunta de um manual sobre defesa cibernética que está sendo realizado no âmbito do ProSul, sob coordenação do Brasil. Você sabe que a segurança cibernética é uma preocupação hoje em todo o mundo, nos mais diferentes domínios, tanto domínio privado, quanto domínio também das redes de governo. E isso é uma coisa que nós estamos fazendo aqui na região e realmente nos ajuda a manter uma soberania e uma cooperação bastante forte aqui dentro da nossa região, sem depender, vamos dizer assim, de potências estrangeiras. Lembrando também que na área de defesa, a indústria de defesa é uma área essencial para que preserva, mantenha, primora a capacidade operacional das forças a mim em qualquer país. Isso nos ajuda também aqui. É uma indústria, você sabe, indústria de defesa, que rompe a fronteira do conhecimento científico, que abre amplas perspectivas na geração de empregos, de renda, royalties, exportações e receitas. Então, eu acho que os ganhos são realmente bastante expressivos. Agora, ministro, ontem o Conselho da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, convidou o Brasil para iniciar o processo formal de ingresso no grupo, que reúne as economias mais avançadas do mundo. Por que é tão importante para nós fazer parte dessa organização? Olha, eu poderia dizer a você que a entrada do Brasil no OCDE, ela representa um selo de qualidade, mas mais do que isso. Quer dizer, que nos ajudará a trazer investimentos estrangeiros, que ajuda a criar um ambiente de negócio muito mais favorável, aumentando a já grande segurança jurídica que o Brasil tem hoje. mas, sobretudo, Gabriela, atende, eu acho, hoje em dia, a reclamos da sociedade brasileira, de maior transparência, de uma melhor governança pública, de formas muito efetivas de combate à corrupção. De modo que eu acho que, na verdade, a nossa acessão ao OCDE é mais até do que uma aspiração de governo, mas é também, hoje em dia, uma aspiração da sociedade civil. Lembrar que as relações do Brasil com o OCDE, elas foram iniciadas de modo pioneiro pelo Tomaraty, em 1991, foram adensadas na década de 1990 e o subsequente. O pedido de acessão do Brasil teve uma clara determinação em maio de 2017, no governo do presidente Michel Temer. Em 2008, ela virou uma prioridade da política interna brasileira e ontem, então, fomos brindados aí com essa notícia que a OCDE aprovou a proposta sobre abertura de processo de ingresso dos candidatos aí, dos seis candidatos aí à acessão, entre eles o Brasil. Bem, nós estamos conversando pela internet com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participa da reunião do ProSul, lá na Colômbia. Ministro, a partir desse posicionamento do Conselho da OCDE, quais são os próximos passos? Temos aí uma expectativa de quando o ingresso do Brasil pode ser efetivado? Temos sim, nós temos agora. Ontem, o secretário-geral da OCDE, Matias Korman, enviou uma carta para o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro imediatamente fez uma resposta a esta carta, confirmando o interesse brasileiro e confirmando os valores que estão aí escritos ali na organização da OCDE. E agora nós vamos passar para um processo que tem seis etapas na ASE. Será elaborado agora um roteiro de acessão que define quais comitês da OCDE irão analisar tecnicamente as políticas do Brasil. Numa segunda etapa, haverá uma apresentação de um memorando inicial em que o Brasil vai explicar à OCDE, vai mostrar como ele se adaptará ao conjunto de regulamentos dessa organização. Após a apresentação desse memorando inicial, haverá uma análise técnica nos comitês da OCDE sobre o alinhamento do país aos padrões da organização. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Nós já temos aqui, dos 251 instrumentos normativos da OCDE, o Brasil já ateriu a 103, de modo que faltam poucos para que o Brasil possa terminar de aceder. Lembrar que somente na atual gestão do governo federal foram 37 adesões, mas uma média de 12 ao ano, o que é uma clara sinal da prioridade que o presidente Jair Bolsonaro tem dado aí nessa questão de boas práticas internacionais de governança. Mas eu dizia aqui que o terceiro ponto, a terceira etapa era a análise técnica dos comitês da OCDE sobre alinhamento do país aos padrões da organização. Lembrava então que dos 251 instrumentos, 103 nós já aderimos. A quarta etapa será a negociação de um memorando final com o posicionamento do Brasil sobre os regulamentos. A quinta etapa é a confirmação pelo Conselho do OCDE do ingresso do Brasil e a sexta etapa é a aprovação do protocolo de acessão pelo Congresso Nacional e a ratificação pelo governo brasileiro. Esse é um processo que eu penso, em média, ele tem uma duração de quatro anos, mas eu creio que nós podemos aqui, dependendo da celeridade que podemos imprimir a esse processo, é diminuir significativamente esse tempo. Eu estimaria aí um tempo de três anos e penso que até com dois anos se nós pudermos, em face do que nós já pudemos aceder aos critérios do OCDE. Agora, ministro, mudando de assunto, quais seriam os setores que o Brasil tem destacado a outros países que podem ser atrativos para investimentos? O nosso programa de concessões seria um exemplo? Olha, o nosso programa de concessões... Outro dia eu conversava com o ministro Paulo Guedes, ele falou para mim uma frase que me marcou. Ele falou, olha, onde o ministro Tarcísio Freitas vai no mundo inteiro, tudo que ele leva para vender, ele consegue vender. Porque nós temos investimentos muito atrativos na área de portos, na área de concessão de aeroportos. Nós estamos para ir ao leilão agora do aeroporto de Congonhas, em breve, aeroporto de Santos Dumont. Nós temos a questão das concessões rodoviárias, o leilão da Nova Dutra é um exemplo claro do interesse que grupos estrangeiros têm em relação a... Em governos estrangeiros, fundos também, em relação a esses ativos brasileiros. Na área de energia, temos a esperada privatização da Eletrobras, que seguramente trará o sistema elétrico brasileiro, um sistema elétrico robusto, sistema elétrico maduro, já consolidado, com um grande número de consumidores, é seguramente uma excelente oportunidade de investimento. E o PPI, claro, e o programa liderado hoje pela doutora Marcos Selye, ele também tem os seus roadshows no exterior, tem ganhado bastante interesse, despertado bastante interesse de investidores estrangeiros. Bom, nós conversamos com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que participa da reunião de cúpula do ProSul na Colômbia. Ministro, muito obrigado pela entrevista, a Voz do Brasil. Nazem, é que agradeço o interesse a você, os ouvintes do Brasil, muito obrigado. E como nós falamos agora há pouco, o ministro vai participar amanhã de mais um encontro do ProSul. E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes sobre o encontro, vamos ouvir. O ProSul, Fórum para Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, foi criado em 2019, com o objetivo de renovar e fortalecer a integração das nações da América do Sul. O Fórum foi criado para substituir a União de Nações Sul-Americanas, o Nassu. Na criação do grupo, os países que integram o ProSul se comprometeram com o desenvolvimento sustentável, com a erradicação da pobreza e com a busca por maior igualdade de oportunidades. O comerciante colombiano Javier Porto trabalha com a venda de joias e roupas em Cartagena, cidade histórica da Colômbia, escolhida como sede da reunião do grupo. Ele acredita que as discussões entre as nações do ProSul podem chegar a soluções para problemas causados pela pandemia na economia de todo o continente. Quando se juntam todos os presidentes, podem enfrentar os problemas e brindar soluções. O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na reunião do Fórum em Cartagena, na Colômbia. Se passou a haver uma integração em temas como saúde, como segurança e defesa, infraestrutura, a própria questão da Amazônia. Então, toda vez que os presidentes e seus representantes sentam para debater sobre assuntos dessa natureza e buscar soluções comuns, se termina por haver uma consertação e que permite uma integração maior dos nossos países aqui na América do Sul. Além do vice-presidente Hamilton Mourão e do anfitrião, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, o encontro também vai reunir os presidentes do Chile, Sebastián Pinheira, do Equador, Guilhermo Lasso e o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, além de representantes do Suriname, Paraguai e Peru. De Cartagena, na Colômbia, Márcia Fernandes. Momento Saúde. Os autotestes para a detecção da Covid-19, aqueles que podem ser comprados em farmácias e analisados pelo próprio consumidor, estão proibidos no Brasil. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou o recolhimento de todos os produtos para uma reavaliação e autorização destes tipos de testagem. A medida suspende a comercialização, distribuição, fabricação, importação e propaganda dos exames da empresa PagMenos e Isalab. O motivo é que, até o momento, não existe nenhum autoteste de Covid-19 aprovado pela Anvisa. Além disso, esses testes, que podiam ser feitos em casa, por meio da coleta de saliva ou secreção nasal com uma espécie de cotonete, não são conclusivos para o diagnóstico. Os autotestes de Covid-19, agora proibidos, eram diferentes dos exames feitos em algumas drogarias no Brasil. Enquanto os exames são coletados e interpretados nas farmácias, os autotestes eram feitos e analisados pelo próprio usuário, que coletava sua própria amostra e seguia as instruções do fabricante. A Anvisa fará uma nova votação nos próximos dias para analisar informações enviadas pelo Ministério da Saúde. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil. E farmácias, laboratórios e associações têm sete dias para prestar esclarecimento sobre o aumento de preço dos testes para a detecção da Covid-19. A determinação é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida veio após várias ações de fiscalização dos órgãos de proteção do consumidor estaduais e municipais. O objetivo é entender as diferenças de preço e verificar possível violação ao consumidor, como explica o coordenador de estudos e monitoramento de mercado da Senacom, Frederico Moesch. O Código de Defesa do Consumidor prevê, como uma prática abusiva, a elevação sem justa causa de preço. Ou seja, em momentos excepcionais, você pode averiguar por que se deu a elevação de determinado preço. E se não for identificada uma racionalidade econômica, por exemplo, dificuldade de obtenção de insumos, dificuldades na cadeia logística, de comercialização, você pode verificar indícios de preço abusivo e dar início a um processo administrativo solucionatório. Caso o consumidor identifique um grande aumento no preço dos testes, pode fazer uma denúncia no portal consumidor.gov.br ou procurar um órgão local de proteção ao consumidor, como o PROCON ou o Ministério Público. O passe livre é um benefício do governo que auxilia pessoas carentes e com deficiência a viajarem de graça, de ônibus, trem e barco. Neste mês, o passe livre completa 20 anos de existência. O atleta de golbol, Igor Carvalho, é cego e desde criança conta com o passe livre para fazer viagens interestaduais. Sou beneficiado desde os 5 anos de idade. Em virtude disso, pude viajar, me incluir socialmente, praticar esportes, conhecer pessoas e trabalhar, inclusive, em outros estados. Em 20 anos de existência, o passe livre emitiu mais de 1 milhão de credenciais para que pessoas com deficiência, de baixa renda, possam fazer viagens entre os estados do país. Só em 2021, 70 mil pessoas receberam a carteirinha emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, destaca a economia que o beneficiário tem com o passe livre. O programa passe livre beneficia muitas famílias no Brasil. Com a gratuidade das passagens oferecidas pelo programa, as famílias podem utilizar o dinheiro para outros fins, como, por exemplo, alimentação e medicamentos. O serviço oferecido à população é online e também conta com um ponto de atendimento em Brasília, facilitando o acesso das famílias ao programa. Tem direito ao passe livre pessoas de baixa renda comprovada e com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia. Elas podem usar o passe livre para fazer viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Para isso, a média da renda mensal deve ser de até um salário mínimo por pessoa da família. O benefício também pode ser concedido a uma acompanhante, desde que a necessidade esteja incluída no relatório médico. O pedido de passe livre é feito pela internet, na página da ANTT, e também há um ponto de atendimento presencial na rodoviária de Brasília. A carteirinha do passe livre tem validade de três anos e pode ser renovada a critério do beneficiário. A página para fazer solicitações é a gov.br barra ANTT. Dúvidas também podem ser tiradas pela ouvidoria da ANTT pelo telefone 166. Reportagem Luana Karen. A classificação indicativa dos programas tem novas regras. Ela é obrigatória para programas de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos, aplicativos, RPG, streaming, rádio e espetáculos públicos. Os símbolos foram mudados e agora trailers e teasers também precisam informar a idade adequada. Antes, a decisão da idade de filmes na TV aberta era feita pela própria emissora. E agora será feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A classificação indicativa é aquela informação sobre a idade mínima para que os pais tenham conhecimento do que é apropriado para o filho. As faixas etárias são divididas em livre 10, 12, 14, 16 e 18 anos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. E uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.